Eu acho, na verdade, eu acho bizarro que a gente ainda usa dinheiro, que um pedaço de papel ainda represente alguma coisa. E eu tendo a ser um early adopter, um primeiro a começar a fazer as coisas que daqui a pouco todo mundo vai fazer. Por exemplo, se você ver a minha carteira ali, não vou pedir pro João pegar porque ele tá do outro lado da sala e tem uma porrada de coisa na frente, mas se você ver a minha carteira, não tem um real na minha carteira. Eu já não tenho um real na minha carteira há alguns anos. E eu literalmente moldo os meus hábitos de consumo pra ir nos estabelecimentos que ou aceitam um pagamento por frequência do celular ou aceitam cartão de crédito. E na minha visão, o cartão de crédito tá indo pelo mesmo caminho. Eu já uso o pagamento por frequência em 90% dos lugares, não preciso nem mais da minha carteira. A minha própria carteira de motorista também já tá aqui dentro, então a minha carteira tem diminuído, diminuído ano após ano, acho que ano que vem eu não vou estar nem usando mais carteira, porque eu já tenho todos os meus documentos digitais no meu celular, eu já faço pagamentos via digital, é só as minhas experiências de consumo todas poderem aceitar isso, que eu já largo o cartão também. Então, minha visão, o dinheiro, na minha concepção, já não tem mais por que existir. Se você mora numa grande capital, numa metrópole, se você mora no interior, é óbvio que precisa, mas o cartão tá indo pelo mesmo caminho, porque os pagamentos todos vão ser digitais, não existe motivo pra você tirar um pedaço de plástico que comprove a sua identidade, se isso aqui também já faz isso. Então, o cartão tá indo pelo mesmo caminho. E a sua pergunta sobre a Libra, e pra quem não sabe, a Libra é a criptomoeda do Facebook, eu acho que em 10 anos a gente vai ter uma concepção muito diferente de dinheiro. Várias das principais plataformas, elas estão se moldando pra criar pequenos mercados financeiros dentro dela, basicamente permeando todas as transações que acontecem ali dentro, dentro de carteiras digitais, utilizando criptomoedas, com tecnologia de blockchain, e tudo isso cria uma dinâmica muito interessante. E eu, de fato, eu não sou Nostradamus, eu odeio prever o futuro, mas uma coisa eu te digo. Nos próximos 10 anos vai existir um conflito tremendo das grandes empresas de tecnologia com os bancos centrais dos países. Porque dinheiro, moeda, não é só um papel que você transaciona, ele é um pilar da economia que é utilizado pra criar estímulo, pra frear a economia, pra promover a inflação, pra frear a inflação, pra controlar câmbio entre as nacionalidades. Então, o dinheiro é muito mais do que só um papel de transação. E todas essas criptomoedas que estão aparecendo e vão ser aceleradas em termos de adoção pelas pessoas, elas criam quase que um sistema paralelo que bypassa todos esses incentivos que a política monetária pode criar. Inclusive, vou te dar uma noção. Já existem centenas de empresas no Brasil, de operações no Brasil, com dezenas de funcionários, centenas de funcionários, de multinacionais lá de fora, que pagam os salários das pessoas aqui através de carteiras digitais, com criptomoeda. Que depois o cara converte pra cá, ele é um CNPJ aqui, ele acredita lá o valor dentro do CNPJ dele. Então, assim, isso é uma coisa real. Isso não é futuro. Esse bypassar das criptomoedas do sistema monetário tradicional, ele já tá acontecendo. O que vai acontecer nos próximos 10 anos, eu não tenho a menor ideia de pra onde isso tá indo, mas a direção é muito clara. Um conflito muito forte entre os bancos centrais e todas essas grandes empresas de tecnologia, Libra é uma delas, Amazon tem planos também pra lançar uma moeda própria, e isso vai criar um choque de conflito entre as duas maiores entidades que você tem no mundo hoje em dia, as empresas de tecnologia e os governos e bancos centrais. Então, essa é uma dinâmica super interessante, que eu tô ansioso pra ver como é que vai rodar.